Daqui o Júlio Eros e o Linguiça do Cerco aqui no Adelson Clube Show no aniversário do Adelson, né Linguiça? É isso aí Júlio, nós estamos aqui, fomos convidados para vir participar da grande festa do aniversário do nosso amigo e nós estamos aqui, viemos aqui, cheguemos agora, hoje é dia 28 de julho, aniversário do nosso amigo Adelson do clube e do clube do Adelson. Nós estamos aqui, vamos adentrar para dentro e hoje a entrada aqui foi branca, com um quilo de alimento não perecível, um litro de leite, qualquer quilo de qualquer alimento, mas valeu a pena, viu Júlio? A gente vinha aqui hoje, nesse grande amigo, fazendo o seu aniversário, fazendo essa grande festa para todo o nosso povão do Sítio Cercado. Fez bom para o nosso povão do Sítio Cercado, fez para nós também. Isso aí, uma promoção também com a parceria com a rádio RBN, que também semana que vem vai ter nossa rádio RBN, nosso programa Bom Dia Cidadão, na RBN 98,3, né Linguiça? É, nós anunciamos a semana inteira o bairrão do Adelson aqui, no nosso programa, que é o Bom Dia Cidadão, das seis às oito da manhã, e por isso hoje a rádio anunciou em todos os programas, e as outras rádios também anunciaram, e por isso hoje está a casa lotada. Então vamos lá, vamos lá, vamos colher as imagens, vocês vão ver na sequência as imagens do aniversário da festa do Adelson, né Linguiça? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?